Convergência Digital e a NFE do Brasil promovem aqui em Campos do Jordão, durante a 24ª Excom, que é o encontro dos contadores em São Paulo, em Campos do Jordão, uma mesa redonda sobre o mundo da TI e os contadores. O tema do 24º Excom é em busca de novos caminhos, e a TI está nesse meio. Como que os contadores estão lidando com essa nova presença? Como é ser afogado em papel e passar a ter que lidar com o mundo digital? Nós vamos discutir aqui esse tema hoje, e eu agradeço muito a assessoria da Sescom, que nos permitiu gravar diretamente daqui, e que nos permitiu reunir esse time que está aqui nessa mesa redonda com a gente. Eu queria agradecer a presença do Sérgio Aprobrato Machado Júnior, que é o presidente do Sescom São Paulo, do Lúcio Fernandes, que é presidente do Sescom do Rio de Janeiro, do Marcos Anini, da NFE Brasil, do Hélio Dolin Júnior, que é da FENACOM, do Diogo Chamun, que é da Sescom Rio Grande do Sul, e do Fernando Orbele, que é da Orbele Contabilidade. Eu gostaria de começar com o presidente do Sescom São Paulo, com o Sérgio, perguntando como eu entrei na abertura. O contador era afogado em papel. Hoje o contador está tendo que viver o mundo digital. O fisco chegou. No ano passado, só em penalidades por conta de erros nessa questão digital, foram mais de 190 milhões de multa da receita. A gente sabe que o governo quer arrecadar mais, a gente sabe que o governo quer também usar a TI para mais transparência. Qual é o papel do contador nesse novo modelo, e como a TI se insere nesse cenário? Bom, primeiro, boa noite a todos, estarem aqui presentes. Obrigado pela oportunidade de estar comentando um pouquinho com vocês essa questão de tecnologia aplicada às nossas atividades, e dentro do nosso evento. Então, está sendo muito bom vocês estarem aqui conosco, aqui no 24 encontro das empresas de contabilidade do nosso estado, do estado de São Paulo, que é um evento tradicional, porque ele é bianual, portanto, já tem 48 anos. É um evento já de muitos anos. Hoje, com 1.200 participantes aqui nesse evento. Mas essa questão é uma questão, na verdade, que é uma preocupação já de hoje. Não sei se é porque antes de eu, pelo menos, antes de trabalhar com contabilidade, eu trabalhei com a área de tecnologia. Fui programador, desenvolvedor de sistema, analista de sistema. Então, é uma área que sempre me atraiu muito. Trabalhei em grandes empresas, trabalhei em CPDs grandes, trabalhei na alquímica, nessa área. Enfim, é uma atividade que eu sempre procurei estar à frente disso. Mas eu acho que essa preocupação é uma preocupação verdadeira, e são alguns dos motivos que nos levam a isso. não só na melhoria da qualidade. Porque a coisa mais importante que a gente tem que imaginar, hoje, estive no evento na Fiesp, que é a nossa federação, aqui da indústria de São Paulo, para falar justamente desse tema de qualidade aplicada à informação. E lá, foi interessante, que nós fizemos um painel, estávamos em sete pessoas, e uma pessoa que me antecedeu na fala era uma pessoa de TI. Ele fez uma pergunta, tinham duas mil pessoas na plateia, e ele disse o seguinte, quem tem sistema que é RP? De 1.500, são umas 20 pessoas que levantam a mão. Então, isso é preocupante. Estamos falando de indústrias. No ano que vem, tem que fazer o módulo K? Você imagine isso. É um absurdo. Então, é uma coisa preocupante. Isso é um lado. O aspecto do empresário, que ainda está um pouco desconectado da importância de ter a tecnologia sendo utilizada a seu favor, e isso é importante, porque a informação é a coisa mais relevante, sempre foi, não é agora. Não é porque o governo está impondo essas questões fiscais, esses controles mais rígidos, que agora é importante isso. Sempre foi. Só que o empresário brasileiro nunca se entendou muito com relação a essas questões. Se nós imaginamos que mais de 90% das empresas são empresas de médio porte para baixo, então, essa grande massa, essa grande maioria, nunca se ligou muito nessa questão da informação, a informação de qualidade. Quer dizer, a informação é importante, porém, ela é só importante se tiver qualidade. Para todos os efeitos. Não só para poder apresentar a fiscalização, mas, principalmente, e isso que é a questão, na minha visão, para poder gerir melhor os seus negócios. Você tem que ter, então, para você poder ter uma informação de qualidade, você tem que ter algumas coisas básicas. Primeiro, uma contabilidade bem feita. Porque a peça primordial para tomar a decisão, a análise de qualquer atividade empresarial é uma contabilidade bem feita, contabilidade bem elaborada, que com essa contabilidade, o empresário vai ter todas as condições de tomar a decisão adequada aos seus negócios. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, sem isso, não existe. Então, esse é um aspecto, um lado, do empresário, que gera 70% das informações que vão em todas as obrigações acessórias. Então, não adianta nada eu ser uma empresa contábil, moderna, maravilhosa, ter um sistema espetacular, todo integrado, se a informação que vem do meu cliente não está adequada. Então, informação não boa, não adequada, não é bom para ninguém. Não é bom para o empresário, não é bom para o contador e não é bom para o fisco. Porque o fisco vive do quê? Ele vive de informação de qualidade também. Por que ele faz com essa informação? Ele trabalha essa informação através dos trabalhos de pesquisa que ele faz, de levantamento, de estatística. Então, você tem uma boa estatística, um bom apontamento disso, você precisa ter informação de qualidade. Sem isso, você não faz estatística. Ou seja, o que o governo está montando lá, em termos de arquivo, é o arquivo extremamente podre, não sai para nada, porque a informação é distorcida. Tem um monte de informação que é mentirosa, tem um monte de informação que não existe, vai ao arquivo meu morto, outros que vai pela metade. Então, essas situações, elas são ruins para todos, para o governo, para o empresário, e para nós da contabilidade, que estamos correndo um sério risco, porque nós geramos a informação, parte da informação, os outros 30% que eu comentei, mas aos olhos do empresário, nós é que somos responsáveis. Ele vai soltoado, e ele vem para cima de nós, cobrar essa questão. Então, a gente tem que divulgar isso com muita clareza, que não é bem assim que funciona o mercado. Então, esse é um aspecto. A questão do SPED. O governo, eu sempre falo isso, ele fez o lançamento do SPED, de forma totalmente errada. O Jonathan, hoje que fez a palestra, ele já deu um sinalizador aqui, que ele disse uma coisa que a gente fala sempre, achando até bom ele falar, ele quer dar receita federal. O governo sempre se baseia o quê? Em sistemas de gestão de grandes corporações. Essa não é a realidade do Brasil. Não é verdade? Nós temos que imaginar que no Brasil, volto a falar, temos mais de 90% de empresas de médio e pequeno porte. Essa que é a realidade brasileira. Nós temos uma série de infraestrutura, de cidades, que nem a internet tem. Como é que vai funcionar se você queira implementar e obrigar um sistema que utiliza a tecnologia, utiliza a transmissão eletrônica através da internet, se você tem uma série de cidades que nem a internet tem? Como é que você pode obrigar isso? Quem tinha que fazer a primeira lição de casa era o governo, antes de mais nada. Então, existem essas questões. Tem a culpa do empresário, tem a culpa do governo. E, por último, que acho que a questão fundamental é a mais preocupante, ao meu ver, porque, por mais que a gente faça todos os esforços para ter essa qualidade de informação como centralizada e ter essa transmissão feita com critério, o que é o mais preocupante, ao meu ver? É a própria parafernália tributária que a gente vive hoje. A legislação tributária brasileira, trabalhista e previdenciária, que é esse tripé que move as legislações mais importantes que envolvem o empresariado, são extremamente complexas e preocupantes. E que têm vida. Eu comento muito isso, porque a legislação brasileira todo dia tem uma novidade. Quem consegue acompanhar isso? Ninguém consegue acompanhar isso. Nem os grandes empresários, muito menos o pequeno. Os grandes ainda têm condições financeiras de fazerem algumas coisas que eles estão fazendo. Essas grandes corporações, muitos estão fazendo o quê? Estão criando setores de tecnologia para cuidar justamente de análise cadastral. Envolvendo profissionais da área de TI com profissionais da área jurídica. Especialistas em direito tributário, especialistas em direito trabalhista, direito previdenciário. Para quê? Para justamente fazer o monitoramento e o acompanhamento dessas evoluções de atualizar suas bases. Agora a gente começa a ouvir hoje empresas de auditoria eletrônica, algumas fazendo cruzamentos de empresas grandes de mercado e dizendo que para poder acertar o cadastro do sujeito, teve que mexer em 22 milhões de combinações. Eu ouvi isso do empresário. O que é 22? Vocês prepararam para pensar o que é 22 milhões de combinações? Como é que você vai tabular isso aí? Eu acho que a grande empresa talvez consiga fazer, só que ela tem que fazer e ficar esperto, montar o departamento que eu estou comentando, porque amanhã vem um sujeito lá onde vende produtos qualquer para o Brasil inteiro e ele esquece de colocar um acordo com o tempo que foi fechado agora com Manaus, amanhã ele vendeu para Manaus no Reado. A nota fiscal que ele está emitindo não está de acordo com a nova legislação. Então, essas situações são situações extremamente preocupantes que a gente leva a esse fato à Receita Federal e aí a resposta, infelizmente, dos nossos parceiros, como ele colocou, nem sempre são as melhores. Ele fala, bom, mas esse problema não é um problema nosso, é um problema de todo o povo brasileiro que vota mal. O legislador é o culpado. quer dizer, julgar a culpa no legislador também, vamos ter um pouquinho mais de coerência nessa situação, porque isso está totalmente errado, ao meu ver. Nós estamos falando da realidade do Estado de São Paulo, que é o motor da economia desse país, o Rio de Janeiro é a segunda economia do país, mas que é onde também a gente tem essa questão. Como é que vocês estão lidando com essa questão do e-contador? Quem é esse profissional? Como é que os escritórios de contabilidade no Rio de Janeiro, eles estão entendendo esse momento que o mercado, que a TI está entrando na vida deles? Tivemos que entender, não houve alternativa para isso. Como o Sérgio falou, o principal, nós somos o intermediário de uma informação que ela tem que vir de forma adequada para que a gente coloque essa informação e obrigações acessórias que são impostas pelo Fisco, aí podemos falar o Fisco está na área federal, o Estado municipal, para que ele receba essa informação do contribuinte. O que a gente vê é que com o avanço da tecnologia, o governo, o Fisco, ele conseguiu ter aquelas informações que já eram, lá no passado, também necessárias, mais ou menos, de acordo com a evolução do que é imposto de tributo, mas elas já existiam. Ele agora tem um curto espaço de tempo. Antigamente, você entregava uma declaração de por de renda pessoa jurídica e ele ia processar já no período final da prestação dela de cinco anos. Hoje, você entrega em seis meses e já pode estar te cobrando se você deixou de pagar alguma coisa no confronto que ele faz. Então, a tecnologia, ela veio de tal forma que nós somos obrigados. A gente até brinca, de alguma forma, pelo menos, os escritórios de menores, ele tem que, hoje, não só o contador, ele tem que ter, mas ele tem que ter um profissional da área de informática. Porque, eu estava até comentando com um diretor no assunto a respeito disso, a Receita Federal, ela quer a informação mais rápida, ela quer processar isso mais rápido, ela quer saber se o contribuinte cumpriu com a obrigação tributária e ela impõe, ela cria, ela legisla, apesar de Jonathan dizer que não, mas acaba tendo uma legislação pelas instruções normativas, mas ela não te dá orientação nenhuma de como proceder para fazer aquela informação. Ela faz com que nós, contadores, acabamos sendo autodidatas, porque ela libera o manual, você tem que ler aquele manual, tem que interpretá-lo e você não tem a resposta da Receita Federal. Hoje, melhorou bastante, temos hoje essa cordialidade, essa aproximação maior que não existia no passado, como vários eventos de todos os Sescão Rio, Sescão São Paulo, Sescão Rio Grande do Sul, fazem, eles estão juntos para poder nos ajudar, nos orientar, tanto a nós, contadores, como o contribuinte. Mas, ainda é uma dificuldade, ainda é, você vê aí, o manual do E-Social tem 800 páginas, como é que você vai interpretar aquilo no manual de 800 páginas, uma coisa que não tem o métier, eu não me capacitei para ficar interpretando áreas de informática, eu me capacitei para saber fazer contabilidade. a dificuldade, ela existe, mas nós temos que evoluir, a evolução faz parte do homem, nós temos que estar sempre aumentando o nosso conhecimento, a nossa capacidade, e temos que fazer isso de alguma forma. É assim também no Sul, vocês estão passando por essa dificuldade lá no Rio Grande do Sul? Sim, essa dificuldade, boa noite, primeiro lugar, essa dificuldade é geral, até porque ela é imposta basicamente pela Receita Federal, mas eu queria fazer um pequeno comparativo, porque nós estamos falando de tecnologia, tecnologia, não há dúvidas, que é uma ferramenta para agilizar os nossos processos e as nossas atividades, mas, por outro lado, o Fisco também otimiza a tecnologia para isso, e se há em torno de 20 anos atrás nós preenchíamos declarações de imposto de renda na máquina, e hoje nós temos essa maneira informatizada de passar, da mesma forma que o Fisco fazia as conciliações e as fiscalizações manualmente, hoje com simples toque de botão ele já tem o cruzamento de todas essas informações. E uma outra coisa que, convergindo com o que falou o Sérgio e o Lúcio, nós temos as novas obrigações são implementadas, as novas normas são implementadas, e nós temos prazos a cumprir, enquanto que o Fisco tem cinco anos para aprender a lidar com a informação, porque eles têm esses cinco anos de prescrição para poder trabalhar. Então, eu vejo que a tecnologia é fundamental, só que me parece que o Fisco utiliza ela de uma maneira melhor, mais evoluída em relação aos profissionais da área contábil, e até porque hoje aqui tratamos com a elite, esse evento feito aqui pelos seus com São Paulo, esse belíssimo evento, ele é, tem presença da elite dos empresários contábeis, nós temos que levar em consideração também que isso aqui é minoria, assim como nós que lideramos entidades de classe, somos minoria, estamos mais perto da informação, e mesmo assim passamos por grandes dificuldades, então as outras empresas de contabilidade, os outros profissionais que estão um pouquinho mais distantes das informações, talvez não tenham nem tomado a verdadeira dimensão do que a gente está por viver e vivendo neste momento. Dentro dessa fala, você foi do ponto na verdade, o governo ele faz os seus programas dentro de um quarto fechado sem ter a dimensão da repercussão do que ele está promovendo, na verdade, e de fato é isso que você comentou, ele faz os programas, solta os programas para a gente aplicar, e esses programas com um monte de defeito, a gente que entende, vocês que entendem de sondagem de tecnologia, cheio de bugas, essas coisas todas, um monte de, não prevê um monte de situação, e começa a exigir que você, o contribuinte, você que tem que se fazer, tem que se virar, aí você tem que provar por A mais B, que aquilo está errado, aí ele prorroga o prazo, vai dando um prazinho como se ele fosse, né, o, vamos dizer, o agente bacana que está te ajudando, você a ter tempo de preencher aquelas informações, e não é bem isso, tanto que é a primeira vez que acontece, a gente também tem que falar o lado positivo que está acontecendo, até, acho que todo mundo está aprendendo com essas novas situações, né, essa questão do social, por exemplo, governo, ninguém pode esquecer que no início desse ano, 2014, o governo soltou o primeiro manual, em janeiro, já com calendário de aplicação, teoricamente, a gente está agora em, estamos em setembro, e era praticamente todo mundo já praticando o social, não é verdade, é um absurdo, a sorte, olha, vou até fazer um testemunho aqui, nós demos uma sorte inacreditável, na minha visão, de eles terem feito um convite a um ministério participar do processo, que foi o ministério da micro e pequena empresa, por conta do tamanho do mercado que esse ministério, está embaixo desse ministério, correto? E esse ministério fez o que? Fez, evidentemente, entrou em contato com muitas entidades que apresentaram estudos, nós somos uma das entidades que fez esse tipo de trabalho, mostrando a ineficiência do produto, que estava muito, não estava nada maduro, estava muito cru o produto, com um monte de problema, e ele, o ministério encampou essas questões, fez um belo relatório, foi lá e mandou bala, você está entendendo? Convocou a Casa Civil, convocou a Presidente da República, e todos os entes envolvidos nesse projeto, foram, vocês estão de brincadeira, isso aqui não vai funcionar. E o governo acatou essa ideia, por isso que travou tudo e está se iniciando um novo processo de acerto do E-Social. Isso está sendo bom porque é uma novidade até para o governo, eu acho que o governo nunca chamou a sociedade civil para participar efetivamente destes processos que teoricamente são deles. E mesmo entre as entidades que estavam, que fazem parte do comitê gestor, a gente percebia que quem liderava isso era a Receita Federal do Brasil, e isso ficou claro. Até nessas discussões, nessas iniciais, as outras entidades falaram, mas quem está no processo é a Receita, acho que estava andando tudo bem, enfim, aí resolveram realmente dividir essas questões do trabalho, nessa parceria, e a gente tem participado aqui, o Doninho aqui pela Federação, eu estou indo pelo Sescom, fui convidado também especialmente, e tem mais um dos nossos vice-presidentes que foi, também está indo pela FENACOM, participar dessa comissão de trabalho, que é o GT confederativo, grupo de trabalho confederativo, que já o governo já disse que é um grupo permanente, evidente, porque é uma coisa tão complexa que não dá para dizer, a gente vai fazer um acertinho aqui e depois cada um vai para a sua casa, não, porque é impossível isso, é impossível, que o problema maior é o que eu comentei no início, é a parafernália das nossas legislações, então isso que a gente precisa pensar, o governo precisa pensar quanto critério para poder arrumar essas coisas, mas de qualquer maneira, até depois o Doninho poder dar uma palavrinha, eu acho que essa experiência do setor privado está participando desse processo de construção é uma coisa nova que veio a acontecer agora, é uma aceitação feita por parte do governo e que está trazendo bons frutos e resultados, então eu acho que isso é bacana, que é uma quebra de paradigma que o governo daqui para frente, evidentemente, a partir de então, em especial a Receita Federal, deverá nos convocar mais a participar mais efetivamente nas construções desses projetos, porque é um absurdo o que se sofre do lado de cá, nós empresários da contabilidade em especial e vocês da tecnologia também, porque não é fácil, eu imagino a questão do e-social, sujeito, como é que você vai construir um e-social se você não tem ainda o layout oficial? Não tem, não existe isso, o cara vai vestir milhões de dinheiro num projeto e de repente, bem isso, mudou completamente o layout, 80% é diferente agora, então não dá, você não vai fazer, ninguém vai investir, percebe? Isso na área tecnologia e na área contábil é um absurdo, porque a gente fica com uma insegurança absoluta, não é? Doninho, dá uma palavra aí. Exatamente, Doninho, ia passar para ele, depois passando para ele, só um minuto, você vai ter sua intervenção, mas a pergunta só para ele ficar na mente, é isso, você que está com a federação, você que está viajando, como é hoje o maior medo do contador, e aí depois eu vou passar para o Fernando, e aí eu fecho com o Zanini, porque tem o lado do fornecedor de tecnologia também, que está se preparando para entrar nesse mundo, que precisa entender, qual é hoje o maior medo do contador com relação à TI? Mas o Luiz queria fazer uma intervenção, pode colocar, Lúcio. Exatamente o que o Sérgio disse, mas que não é um problema que nós contadores estamos tendo hoje, como também vocês da área de tecnologia, é porque o governo imagina, lá dentro do quarto fechado, uma obrigação nova, ele coloca ela para imposta, mas em nenhum momento ele vem antecipadamente pegar do contador que vive isso no dia a dia, como a área tecnológica que vive no dia a dia, como é que ele pode construir? Eu quero ter essa informação, como é que nós podemos construir? Como é que nós vamos fazer isso? Graças a Deus, acordaram no questão do social, e o Elin vai poder falar isso muito bem, que criaram esse grupo para tentar, vamos dizer, ajeitar, o que foi feito de errado, porque senão isso não teria condições nenhuma de poder ser implantado. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a todos, agradecer a participação, acho que as colocações aqui foram perfeitas e importantes, nós sabemos que a tecnologia hoje ela é necessária e tem que ser uma grande ferramenta de trabalho, mas temos que tomar um certo cuidado, porque hoje, por conta dessa burocracia desse volume de informações de forma desordenada, acabou virando, falamos aqui de papel, aquele monte de papel, está virando um monte de arquivos que nós temos muita dificuldade de gerenciar. E isso se deve muito a uma falta de planejamento. Hoje, as empresas, de uma forma geral, quando tem uma ação, quando tem um projeto novo, eles fazem um planejamento, se faz um gerenciamento de projetos, se faz uma análise, e realmente é um processo longo até chegar a um resultado. E, infelizmente, a gente não tem percebido isso no governo. Então, muitas vezes são informações de forma isolada, muitas vezes elas são duplicadas e feitas em várias declarações a mesma informação, e isso gera um desconforto, gera um retrabalho muito grande, e nós estamos no meio, as empresas contábeis estão no meio dessa sopa de letrinhas eletrônica. E o Brasil, que tem uma dimensão continental, é um país muito extenso, nós temos diferenças muito grandes das regiões. Então, temos regiões que nós temos, por exemplo, internet de alta velocidade, e não tem nenhum problema de transmissão, e temos locais que nem internet tem, ou tem uma velocidade muito lenta. Então, são fatores que precisam ser avaliados e o governo nem sempre avalia. Então, e comentou aqui, se comentou do E-Social, eu acho que o E-Social foi um grande quebra de paradigma, como o presidente Sérgio colocou, que é o seguinte, é o governo escutando a sociedade, e ele precisa fazer isso, levar a sociedade, olha, será que essa alternativa, eu preciso da informação, será que dessa forma é possível que as empresas façam isso sem atrapalhar suas operações? Porque chega um ponto tal que as empresas, ao invés de estarem focadas na sua atividade fim, perdem um tempo, um esforço e um dinheiro precioso que deveria estar gerando recurso para o país, para cumprir burocracia, será que isso não pode ser feito de outra forma? Na realidade, quando nós falamos aqui, e eu percebo isso por todos os presidentes que estão aqui, nós não somos contra as informações, nós somos muitas vezes contra a forma que essas informações são apresentadas e o formato que é colocado para o empresário e para a empresa de contabilidade que dá suporte para 90% do mercado que são as empresas pequenas e médias. Então, a informação é importante? É importante, o físico precisa da informação? Precisa, ele precisa disso para efeito estatístico, de fiscalização? Nós não temos a mínima dúvida. O que nós questionamos é o formato e no E-Social, acho que isso está sendo quebrado. Nós estamos lá entrando de forma proativa, positiva, entendendo que é necessária a informação, mas nós também entendemos que o empresário não pode ser penalizado ou prejudicado por essa obrigação acessória. Então, eu acho que o E-Social está sendo um grande aprendizado para nós, um grande aprendizado para o governo. A FENACOM vem fazendo um papel muito importante, o SESCOM São Paulo também, todos os sindicatos dentro do grupo de trabalho da FENACOM têm contribuído muito e eu acho que isso é o ganha-ganha, todo mundo ganha. O governo vai ganhar, as empresas vão ganhar, as empresas contábeis vão ganhar e o país vai ganhar porque vai acelerar o seu desenvolvimento. Então, eu acho que o caminho é esse, que essa estrutura do E-Social agora sirva de exemplo para o governo para nos escutar porque nós estamos aqui para contribuir. Nós queremos o desenvolvimento do país, trabalhamos para isso, geramos impostos para o governo exatamente para ele se desenvolver e nós queremos que realmente o Brasil seja um país de ponta e tenha realmente suas operações reconhecidas e de forma bem eficaz no mundo inteiro. A gente espera que isso aconteça o quanto antes. Fernando, eu queria fazer para você uma pergunta que é bem objetiva. Como é que desabou no seu mundo o saber de computação e nuvem, saber que você precisa de um sistema de TI, saber que você precisa armazenar essas notas eletrônicas de serviço, você tem a nota eletrônica de mercadoria e que você tem prazos. Como é que isso desabou no seu mundo? Como é que isso aconteceu? Foi complicado. Primeiro eu queria agradecer o convite por participar dessa mesa. É um prazer estar junto com a gente das autoridades aqui, das nossas representantes que se não fossem vocês, nós contabilistas, que eu sei que vocês também têm escritórios, mas nós também que vocês são as nossas vozes e essa enxurrada de informações tecnológicas de fato assustou bastante a gente e eu acho que a gente tem que se preparar para isso. A minha preocupação é que o governo, como o ministro falou ontem na palestra, na lei do simples ele está como um papel de orientador e o governo não realiza esse papel de orientador. Então, o nosso medo como contabilista é como é que eu tenho assertividade nas informações que eu estou prestando? Como o Sérgio falou, as informações que estão geradas no nosso cliente não têm valor, elas não são exatas porque nós temos um problema que aí envolve um pouco a questão da educação também, da má formação, da falta de mão de obra qualificada. Por outro lado, eu vejo uma grande oportunidade para o contabilista que está antenado nessas revoluções tecnológicas, porque a gente tem uma oportunidade de oferecer uma gestão um pouco mais profissional para as empresas, que é esse universo de 90% das micro e pequenas empresas. A gente atende lá a maioria dos escritórios terceirizados, atendem empresas que são comércio varejista ou pequenas empresas que não têm sistema de gestão e a gente tem uma oportunidade de inserir a tecnologia com qualidade, com assertividade, porque a mão de obra está complicada, dentro dessas empresas e trabalhar a gestão profissional. Mas, óbvio, no começo foi um susto porque a gente tem uma responsabilidade solidária muito grande na informação que a gente passa para o governo e a tecnologia, no primeiro momento, ela assusta um pouco, mas ela é muito aliada para o contabilista. Eu vou passar a pergunta agora para o Zanini, porque não só o escritório contábil, não só o contador teve que entender toda essa questão de que é computação em nuvem, como lidar com nota fiscal e eletrônica, mas o fornecedor de tecnologia também teve que se adequar a esse modelo e criar ferramentas para atender esse público que não era o público atendido até então. Como é que fica essa questão? Como é simplificar a tecnologia para que esse pequeno e médio empresário possa entender que a TI é um meio, que a TI é um aliado e não um problema? Você sabe que eu percebo um paradoxo nesse momento que nós estamos vivendo. De um lado, o governo colocando uma série de obrigações tecnológicas para as empresas cumprirem e de tabela os escritórios de contabilidade que assessoram essas empresas. É um desafio cada dia maior. e do outro lado esses 90% das empresas médias e pequenas que estão sendo afetados nesse instante por isso cada dia reivindicam mais uma diminuição desse custo Brasil que impacta no negócio do dia a dia. Não são grandes empresas com grandes estruturas e grandes margens. Então existe um paradoxo real disso difícil de equacionar que na minha opinião é uma virada de momento onde a tecnologia vai ter um papel fundamental aí. Eu comparo muito quando eu vou fazer alguma apresentação para a área não tecnológica eu costumo dizer o seguinte é como a máquina fotográfica de filme e a eletrônica e a digital houve uma quebra de paradigma desse negócio e eu acho que nós estamos vivendo esse momento. Um outro desafio é a gente realmente transformar o discurso tecnológico num discurso de resultado porque de novo 90% das empresas não tem tempo de discutir e absorver tecnologia elas precisam saber qual é a aplicação prática no dia a dia delas. E aí eu vou fazer um elogio ao governo mesmo eventualmente no erro dele que eu tenho dito muito o seguinte nas pequenas e médias empresas o rabo tem balançado o cachorro e não o cachorro tem balançado o rabo ou seja essas empresas não tinham nenhuma cultura tecnológica e as obrigações fiscais e contábeis tem movimentado essas empresas em direção a tecnologia porque elas são obrigadas elas são por regulamentação elas precisam fazer isso. O desafio nosso de tecnologia é desmistificar esse negócio e eventualmente transformar isso numa solução acessível. Então de novo eu acho que a tecnologia é muito criativa nas invenções existe agora o cloud computing que nada mais é do que permitir que um empresário que tem baixa capacidade de investimento em tecnologia ou baixa capacidade de gestão em tecnologia possa usar isso de uma forma prática. enfim a gente tem vários exemplos o Brasil é muito bom nisso eu diria que do lado governamental imposto de renda pela internet já mostrou isso há alguns anos e os bancos fizeram internet banking há já algum tempo e a gente já trata isso no dia a dia como uma coisa corriqueira ou via um celular ou via um computador enfim o nosso grande desafio talvez seja levar essa facilidade de uso essa praticidade de operação disso para o dia a dia do pequeno e do médio empresário só queria fazer uma colocação que apesar de toda essa tecnologia conhecida por todos nós as empresas brasileiras ainda gastam em média 2.600 horas por ano para apurar e para informar os impostos isso representa uma pessoa é o tempo de uma pessoa somente para atender obrigações acessórias e principais então além de toda essa tecnologia que estamos sendo empurrados a fazer ou que estamos proativamente buscando ainda temos esse envolvimento absurdo de uma pessoa em média envolvida somente para atender a legislação tributária que é a nossa grande dificuldade eu acho que hoje no Brasil de cumprimento dessas obrigações nesse modelo eu queria fazer uma pergunta para vocês até para a gente encerrar nossa mesa redonda que é qual é a lição de casa do contador hoje como que o contador tradicional se transforma no e-contador eu vou fechar com o Fernando e vou começar por vocês Anine para a gente ter essa rodada porque eu acho que é importante a gente sabe que a TI está aí muitas coisas estão acontecendo precisam mudar mas eu acho que o profissional também precisa estar preparado eu queria que vocês falassem um pouquinho de quem é esse e-contador bom eu acredito lá na NFA do Brasil nós acreditamos o seguinte que precisa haver um movimento de inclusão fiscal digital de verdade no Brasil enfim muitas ações estão sendo feitas né eu acho que nós da área de tecnologia do nosso lado estamos tentando simplificar esse negócio fornecer mais ferramentas os contribuintes poderem atender as obrigações de uma forma que seja viável do ponto de vista de custo né de novo talvez a tecnologia de cloud tenha facilitado isso né hoje as coisas são muito mais são muito mais acessíveis do ponto de vista de facilidade do ponto de vista de custo e o contador tem um papel fundamental disso nisso na formação do conhecimento do cliente dele eu não tenho dúvida nenhuma que na primeira na primeira dor de barriga que o cliente tem hoje a primeira pessoa que ele procura e ele pensa é no contador dele ou seja ele é o guru fiscal e contábil das necessidades dele então eu acho que o papel do hoje do contador do escritório de contabilidade ele é fundamental na inclusão fiscal desse contribuinte acho que a palavra de ordem é capacitação então os profissionais da área contábil tem que se capacitar tem que capacitar suas equipes tem que capacitar seus clientes porque realmente a forma de atuar mudou o contador hoje não é mais o que faz o registro tão somente ou que gera uma informação ou uma guia ele está até nós temos que quebrar alguns paradigmas porque as obrigações acessórias até hoje 100% foram cumpridas pelo contador enquanto que o empresariado se distanciava e hoje nós temos o projeto SPED nós temos muito forte o E-Social que é uma obrigação que tem que sair de dentro da empresa as obrigações fiscais o EFD ICMS SPI e contribuições também tem informação à base da empresa então acho que capacitação de todas as frentes profissional contábil equipe e clientes como o Diogo falou é exatamente isso nós temos que nos capacitar capacitar os contadores colaboradores porque a operação comercial a operação financeira a forma de fazê-la de transformar essa operação em uma informação para a Receita Federal ela continua o meio o caminho o transporte dessa informação é que foi imposta de uma forma tecnológica e aí nós temos que nos capacitar agora na área tecnológica de como utilizar essa ferramenta que o governo nos impôs para poder colocar essas informações e aí além da capacitação como já foi dito aqui nós temos a grande dificuldade por essa parte continental como o Alinho falou investimento em tecnologia e investimento em tecnologia apesar de toda a evolução de ter caído bastante o valor que você tem que aplicar mas para muitos escritórios isso ainda é uma grande dificuldade então a gente vê que esse trabalho de casa ele é árduo para uma grande parte dos contadores como disse o Diogo hoje aqui não podemos avalizar por quem está aqui porque hoje tem uma parte de empresários que estão um pouco acima desse mercado na maioria mas a maioria hoje talvez não tenha capacidade financeira para poder investir tecnologicamente na capacitação de cooperadores e aí o governo também tem que fazer parte dele facilitar o acesso o crédito de alguma forma para que esses escritórios possam melhorar a sua estrutura o governo o governo devia ter agora um pouquinho de parcimônia e falar bom, tudo bem vamos fazer diferente vamos procurar sim de fato tentar simplificar a legislação porque do jeito que está a legislação aí por melhor que sejam os sistemas por mais adequada que seja feita a tabulação dos produtos sempre vai dar problema ninguém vai conseguir fazer certo se você parar para imaginar hoje o governo ele não está ele está autuando as grandes empresas fortemente ele mesmo colocou aqui as atuações que tiveram em 2013 se não me engano na ordem de sete cento e poucos bilhões de reais você acha que tem lógica uma ordem de cento e poucos bilhões em autuação isso faz sentido será que isso é bom interessante isso eu colocaria duas observações para complementar primeiro planejamento eu acho que além da capacitação planejamento é importante planejamento por parte das empresas planejamento por parte dos profissionais contábeis escritórios de contabilidade e planejamento por conta do fisco também então todos esses atores precisam de planejamento e eu estava falando dos atores cada ator precisa saber bem o seu papel o empresário não pode virar e dizer que é problema do contador o contador não pode virar e dizer que é problema da empresa de TI a empresa de TI dizer que é problema do contador e o governo diz olha vocês se entendam porque eu quero a informação o problema é de vocês não pode ser dessa forma os atores precisam entender cada um o seu papel inclusive o próprio governo que ele precisa receber as informações mas ele não pode atrapalhar a operação das empresas então se esses atores cada um cumprir o seu papel eu acho que isso vai ser gradativamente virar um grande elefante branco e virar realmente uma prestação de informação ao fisco de forma saudável para o país mas é só uma questão você colocou muito bem essa questão da banda larga da internet a gente fica imaginando São Paulo Rio Belo Horizonte Porto Alegre são cidades que já tem banda larga a gente sabe que tem como contratar você tem competição você pode ter um bom preço como é que isso funciona no resto do país quer dizer existe uma maneira de tentar levar isso como é que vocês estão trabalhando isso na FENACOM vamos lá muito bem colocado primeiro o governo precisa entender que se ele está criando uma obrigação acessória e ela é obrigatória no país inteiro você precisa da condição de infraestrutura de tecnologia de internet para esse país inteiro cumprir a obrigação acessória dele então ferramentas existem a gente precisa exatamente o que nós estava comentando planejamento será que em locais de difícil acesso de internet se por exemplo o governo abrisse mão de parte dos impostos e subsidiasse essa internet para chegar lá num local meio inóspito será que não seria viável isso precisa tem que ter um planejamento não é impossível o Brasil é muito grande mas é possível sim colocar internet no país inteiro agora nós precisamos ter um equilíbrio num grande centro como o Rio como São Paulo como Porto Alegre e algumas outras capitais é muito fácil você chegar a internet porque é economicamente viável para as empresas mas num local que é mais difícil o governo tem que fazer a parte dele vamos dar um subsídio de cobrar menos tributos para que essa internet chegue lá e viabilize todo esse processo é uma alternativa existem várias outras então a FENACOM agora ela tem um grande eu acho que ela tem um grande um grande papel nesse processo que é mostrar como que a sociedade enxerga essas obrigações sugerir alternativas para que viabilize isso e torne o mais aderente possível as empresas e sugerir também alternativas para resolver essas questões por exemplo da internet eu acho que nós podemos estamos contribuindo muito podemos contribuir muito mais mas o governo também precisa querer nos escutar eu acho que agora isso está começando a acontecer como eu falei eu acho que é social uma quebra de paradigma uma quebra de paradigma positiva todos saem ganhando e os atores precisam entender isso então se cada um cumpriu o seu papel e o governo também cumpriu o papel dele eu acho que isso caminha bem e essas 2.600 horas que são gastas digamos com burocracia podem ser gastas na produção e trazer riquezas para o nosso país eu acho que o caminho é por aí Fernando eu queria que você falasse e aí pensando o seguinte a gente está cobrando muito que o contador mude mas a gente entende também nessa questão de tecnologia que o cliente precisa mudar e precisa entender o seguinte o contador não vai ser mais o apagador de incêndio o contador não vai ser mais o salvador da pátria porque se a empresa errar o contador não vai ter como fazer ou vai poder ajudar mas dentro do que está ali naquela transparência naquele sistema de informação que está cada vez mais estruturado não é uma coisa tão desestruturada como era eu queria que você falasse um pouquinho é bem por aí mesmo é bem por aí eu concordo em gênero é número legal com o que os colegas falaram mas eu acho que o grande papel do contador é fazer essa comunicação com os seus clientes passar a informação para o cliente que aquele modelo antigo que era feito que a gente fazia tudo de qualquer jeito não existe mais o governo já tem as informações na sua base de dados se o empresário não entender que ele tem uma responsabilidade gigantesca nesse processo a empresa dele está fadada a sua fiscalização e o contador é solidário nessa responsabilidade então acho que a gente tem um papel muito importante de fazer essa comunicação com o cliente com o contribuinte a gente se depara bastante com aquele contribuinte que está ele sempre acha que nunca vai acontecer nada com a empresa dele que ele nunca foi fiscalizado e a gente tem que falar contribuinte está tudo na base de dados eles apertarem um botãozinho todo mundo vai ser rastreado não é? então esse acho que é o papel mais importante do contabilista sabe? passar essa informação e porque o que a receita o que eu acho que é a falha da receita federal a falta de comunicação ela faz ela faz os programas ela desenvolve os programas só que ela não sabe expor isso para a população e o contador através das entidades sindicais se aperfeiçoa ele se capacita e tem que levar essa informação para o contribuinte para o cliente final isso não tem jeito gente queria agradecer muito a participação de vocês a gente teria aqui assunto para debater mas eu sei que a gente está aqui nesse espaço nesse evento queria muito agradecer muito obrigada